Meus irmãos, uma missão de uma paz, uma missão da igreja, a Natália e a Esquela, mas nos adoraram-se ao nome do Senhor Jesus. Levanta as tuas mãos aí, se que pode, diga comigo, através da minha dor, Senhor. Eu quero ver a resposta. Eu quero fazer entender o segredo do adorado. Você tem adorador aqui que está ligado para a minha sã. E a resposta que você precisa é através da tua adoração. Levanta as tuas mãos aí, na tua força, devaia a Ele, professe a Ele. Abre a tua boca. Levanta as tuas mãos aí, na tua força. 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 Eu vou adorar Eu sempre sei de me adorar Eu vou adorar Deus me rei, Deus compor Bendito seja O código do Senhor Aleluia 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 Amém Mas o que ele diz, você abadora, não tem o que ele pode provocar Mas se ver quem é, se ver quem é, ele vai, ele vai, ele vai Se o Senhor te adorar, ele vai adorar Liberdade, Deus te adorar, ele vai, ele vai, ele vai, ele vai agir A grande esperança é o segundo o orden de que aconjou Aê, dá, dá, dá Diga, dá, 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 dá! Reclorem suas mãos em Governo Aê, glow, draw, draw! Vem, 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 solta o teu fôlego, por cada vez dele, você respira. Vem, 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 Amém. Amém. Amém.